Ai, a Bruna, eu vejo como uma pessoa que veio pra mudar a nossa vida. Tudo bem, ela bebe um pouquinho, mas ela pega um copo escuro pra beber água. Só quem sabe sou eu. E eu não falo nada. Tô mentindo? Claro que tá! Aham. Às vezes eu fico de boca aberta quando uma mãe vem e fala assim, Ai, mas eu não percebi. Então você não prestou atenção? O que eu prestei atenção na minha filha quando ela tinha 9 pra 10 anos de idade. Eu virei pra mim e falei assim, essa menina é diferente. Aí minha mãe falou assim, diferente como? Eu falei, é diferente. É diferente. Essa menina não vai apresentar um menino não, essa menina vai apresentar uma namorada. Olha, aqui chegou! Tinha! Tem gente que não entende a gente falar, isso é farsa, gente, não é. Se você ver, conviver um pouquinho o tempo todo as duas grudadas. Eu até falo, Bruna, dá um tempo, deixa minha amiga em paz. Mas não, elas são amorosas o tempo todo, o tempo todo. Aqui, ó. Vai ver assim, quentinho. No início, quando eu beijei a primeira vez uma menina, eu fiquei tipo, Meu Deus, eu sou sapatão. Um, dois, três, quatro, quebrou tudo. Tô lascada. Minha avó, meu tio, comecei a pensar, né? Ao mesmo tempo que eu me saia, eu pensava, gente, foi muito bom. Gente, sem quem é mais ciumento, hein? Olha lá. Cara, tem, cara. Sempre, viu? Eu nem tinha visto. Sempre tem essa pergunta, quem é mais ciumento. Mais ciumento é a Bruna. Não é ela. Tenho ciúme, se alguém olhar pra ela, eu fico com ciúme e eu fico com raiva dela. Falo, ah, Bruna, pô. Eu falo, amor, para de graça. Falando. Tá falando muito com você. Que assunto é esse? Que tá, tanto assunto. Não tem nenhum, não tem nenhuma intimidade com você. Tá falando, abessa. Ela começa a rir. Pego meu celular e fico, oi, meu amor. Não, querida. Não, tá dando pra falar. Ela fica, ah, daqui, tipo, é igual de implicar com ela, entendeu? Moré. Só. Moré. Não é não. Sabe. A Luzimila já me deu muito trabalho, gente. A Luzimila era muito andarilha, saía demais. Eu ficava noite e noite sem dormir. Ela não era sumida, então eu tinha que andar com o quê? Com um bando de gente atrás dela pra poder disfarçar as coisas. Então, depois que a Bruna veio pra nossa vida, tudo mudou. E agora, sou sapatão. Já era. Sou sapatão, a sociedade vai me jogar fruta podre quando eu passar. Ela falou assim, mãe, eu tenho uma coisa pra te contar. Aí eu falei assim, fala, minha filha, pode falar. Mas ele já tinha percebido, sabe? Eu percebia que a colega que ela tinha não era colega. E que o colega que ela tinha não era namorado daquela colega. Por que teve isso? Eu catei tudo, entendeu? Mas eu esperei o momento dela, né? Porque a gente sempre teve essa conversação. Então eu falei, vou esperar o momento dela. Ela, mãe, você me aceita, sim? Eu posso namorar com ela? Eu disse, pode, óbvio. Vamos tomar os cuidados, os cabíveis que tem que tomar. Porque eu não quero ninguém te pautorotando por causa disso. Por causa dessa opção sexual. Eu não quero ninguém te olhando torto por causa disso. Eu sou negra, eu vim do funk. Eu já tinha uma bagagem de preconceito muito pesada. Mais uma barreira pra propaganda. Era mais uma barreira pra amizade. Era mais uma barreira pra influência. Então aquilo tudo ali ficava na minha cabeça. Ficava aquele medo rodando. E eu acabava compartilhando com essas pessoas que achavam que eram os meus amigos. Seis e trinta e oito da manhã e eu já tô acordada, não, né? Bora. Bora aproveitar. A tia Silvana. Eu amo viajar com ela. Amo, 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 amo. Let's go! Vai! Minha mãe é a melhor pessoa pra viajar. Por quê? Se você quiser zoar, ela vai tá pronta a qualquer momento pra zoar com você. Mais uma garrafa. Ó, como diz minha mãe, se arrotar, cabe mais uma garrafa. Se a tua peteca cai e tu ficar meio cansada na viagem, olha lá, não acredito. Pegou não sei quantas horas de voo pra ficar aí. Se a tua peteca caiu, não sei quantas horas de voo pra ficar aí. Se a tua peteca caiu, não sei quantas horas de voo pra ficar aí. Se a tua peteca caiu, não sei quantas horas de voo pra ficar aí. Bora, agora se estenta teu título. Vai. E glúbdi, 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 glúbdi. Então, cara, eles não têm como faltar nas nossas viagens. Então, por isso que eu gosto de levar minha mãe pra tudo quanto é canto. Eu acho que a melhor viagem da minha vida foi com eles pra não desistir. Bora, agora, radical, aventura. É tipo, pergunta pra eles, as pessoas que... São barinho, então, tem de hora, bora? Não, leva? Ok. Imagina, a viagem dos meus sonhos, com o amor da minha vida, comemorando um ano de casada, gente. Eu acho que isso é muito sonho, né? Muito surreal. Gente, muito linda aqui. Cara, a gente tá voando maldivas. Jesus. Jesus. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ai, 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 ai. Eu quero descer. Eu quero descer. E ela tá chorando. Caralho, caralho. Caralho. Ui, nossa. Socorro. Ai, tá descendo. Ui, moço, moço. Moço, água. Moço, moço do céu. Puxa isso. Puxa. Onde é que é que é a água? Não, moço. Moço, moço tá afrouxado. Ai, moço. Caiu. Porra, moço. É assim mesmo, amor. É assim mesmo. Moço, não. É assim mesmo. É assim mesmo. Ai, que tem que parar. É assim mesmo.